Olá, boa noite, seja bem-vindo ao programa Nosso Momento, o grupo Afro Reggae, junto com a banda All You Need Is Love, apresentam o espetáculo Beatles na Favela, olha só. Boa noite, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, ao em mim que o Afro Reggae tem o prazer de apresentar Pinto da Favela. Love, 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 Love Legenda Adriana Zanotto 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 A proposta do espetáculo surgiu do produtor, o Branco, que é precisamente trocar a violência que existe nas favelas, infelizmente, pelo amor, pela mensagem de amor que está presente nas músicas dos Beatles. E esse é o modo principal, trazer o amor, a alegria, a paz para um universo onde infelizmente ainda há delinquência e muita violência. Foi isso, ou seja, trazer o amor também, ou seja, o amor dos Beatles para a favela, mas também trazer o amor da favela para nós. Ou seja, é um espetáculo que fala acerca do amor e que começa nos Beatles, que passa na favela e que é transmitido para o público. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gente, olha que privilégio! Que são várias formas de arte e principalmente o projeto social, tentar apoiar a causa do Afroreg. Isso é fantástico. Queria que você contasse para a gente como que funciona o Afrocirco. Então, o Afrocirco é uma equipe não profissional, mas que se encaminha para ser uma equipe profissional. Nós já viajamos algumas cidades no Rio de Janeiro, estamos montando um outro espetáculo, não só o Beatles na favela que já está pronto, mas estamos montando um outro espetáculo que nós também vamos estrear. Provavelmente as datas vão coincidirem, mas esse espetáculo Beatles na favela foi o que nós nos apegamos mais e paramos um pouco no outro processo. Mas nós estamos montando dois espetáculos ao mesmo tempo e nós vamos estar estreando provavelmente em abril ou maio, que é um outro espetáculo chamado Gênesis, mas vamos estar na estrada com os Beatles na favela. Gênesis, mas vamos lá. Gênesis, mas vamos lá. Qual a importância desse trabalho do Afroregue, do Afrocirco para as pessoas da comunidade? Então, é um trabalho que requer muito tempo, é um longo prazo, mas é um trabalho que tem sido muito bem aceito na comunidade, por ser questão de uma comunidade às vezes violenta e tudo. Temos alguns acessos não tão fáceis em algumas comunidades, mas o que nós vemos é o encanto das crianças, é o brilho, é o sorriso que elas criam quando começam a fazer o circo. E Deus deu um dom a cada uma dessas crianças e muitas das vezes são desperdiçados por falta de oportunidades. E inclusive o Afrocirco, o Afroregue, propriamente dito com o Afrocirco, proporciona esta esperança nessas crianças. E elas veem em cada um de nós já, ainda assim caminhando para um profissionalismo, uma grande esperança para o futuro até mesmo delas que fazem aula com a gente. Nós temos oficina de circo, oficina de dança, oficina de grafite. Para esclarecer o público, quando a gente fala de comunidade, de quais comunidades a gente está falando? Então, no Rio nós trabalhamos nas seguintes comunidades, por enquanto, né? Trabalhamos Cantagalo, Pavão, Pavãozinho, né? Que são uma comunidade que atinge essas três áreas, que são áreas que eram antes aterrorizadas pelo tráfico e agora estão pacificadas. E a gente tem um trabalho ali. Temos trabalho também em Parada de Lucas, que também é uma outra facção que também tem as suas violências, tem tudo isso. Mas a gente tem levado o circo, tem levado o grafite, tem levado a percussão a estes lugares. E as crianças também têm se entusiasmado bastante. Tem muitas crianças que estão fazendo inscrições. Enquanto nós estamos aqui em São Paulo, eles estão lá no Rio, trabalhando, batalhando, para que mais crianças se salvem através deste projeto. E também temos em Vigário Geral, que é um... Ali nós estamos, o nosso centro, que é o Ali Salomão, que ali temos um centro muito grande, com muita estrutura para poder atender muitas crianças. Então, são crianças que têm buscado essas coisas através do circo, da percussão, do grafite. E nós temos o maior objetivo, é poder salvar essas crianças, dando oportunidade a essas crianças de conhecerem um pouco a arte, a dança, o teatro, a percussão, o grafite. Através disso, elas podem serem salvas. Basta apenas acreditarem. E nós estamos pedindo para que elas vá se inscrever, porque as inscrições estão abertas. E nós temos esperança que muitas crianças ainda vão se salvar. Então, essas coisas alimentam a esperança dessas crianças. E não apenas alimentar, como também projetar mesmo a vida dessas crianças. O que o intuito do Afrocirco é fazer com que a gente prenda mais a atenção dessas crianças dentro do nosso teatro, do nosso ambiente, para que elas não possam ter tanto tempo para ficar à toa na comunidade, porque é o que gera as consequências ruins. Entende? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As circunstâncias que levariam elas para um outro caminho e, de repente, elas estão se ocupando com arte circense, com dança, com música, com teatro e vendo aí uma nova perspectiva de vida, né? Exatamente, como você falou. Isso aí é o quê? A gente não consegue educá-las, porque a educação vem dos pais, mas a gente consegue prepará-las para a vida. Ou seja, prepará-las para poder ver o futuro delas. E o que acontece também? A gente também, dentro disso, a gente também, o intuito é de levá-las às escolas. Muitas delas não estudam. Então, a primeira exigência que nós temos é que elas estejam estudando, porque sem estudo não adianta ser artista. Temos que estudar, né? E se o futuro da nossa nação está nas mãos delas, dessas crianças, né? E elas têm que estudar, elas têm que se capacitar, porque o nosso país atravessa um momento muito difícil, mas eu creio, nós cremos, o Afrorreg, a família Afrorreg crê, que através dos estudos, da arte, elas podem ser bem aceitas, bem vistas na comunidade, no meio social. E esse projeto é, propriamente dito, social. É um projeto social, seja ele fazendo bitos na favela, que vamos alcançar outros objetivos, mas o maior objetivo é salvar essas crianças, trazendo elas para ter uma educação, uma boa escola, um bom aprendizado, uma boa preparação para encarar, talvez, o primeiro trabalho, o primeiro emprego. E essa é a capacitação que o Afrorreg traz para essas crianças. Como foi o processo? Vocês estiveram inseridos ali nas comunidades. Eu queria que vocês contassem como foi essa experiência. Uma experiência muito enriquecedora, não foi um terror, como pensamos. Obviamente, vamos sempre muito bem acompanhados, com pessoas que conhecem. Passei algumas bocas de fumo e temos de encarar as situações com naturalidade. Mas depois o que nos interessava era ir atrás dos talentos. E quando chegávamos à sede do Afrorreg, era isso que encontrávamos. Uma enormidade de jovens e de crianças que dançam, que cantam, que tocam violino. E tudo isso nos faz esquecer o percurso que fizemos até chegar lá acima. Porque são essas pedras preciosas que nós temos de ir captar e limar. E os ensaios da peça foram todos realizados lá na sede do Afrocirco. E estas pessoas que estão por dentro do Afrorreg, melhor que ninguém, nos encaminharam nesse sentido, nessa trilha de busca de pedras preciosas. Nós também somos pessoas simples. E gostamos muito de crianças, gostamos muito de jovens. E gostamos, como a Cláudia diz, gostamos de trabalhar com talentos. E como haviam lá talentos na favela, foi o que ela disse, limar. É uma espécie de um diamante. Encontrar um diamante e começar a polir o diamante para ele brilhar mais. Foi isso que nós fizemos. Que impacto mais forte vocês acreditam que essa junção de Beatles na favela, que esse espetáculo vai ter? Quem quer falar? Dois ou um? John Lennon. Olha, se para nós o impacto está sendo grande, o objetivo é chocar a sociedade. John Lennon sempre fala a ver isso. A arte é uma forma de chocar as pessoas. E dependendo do... A gente está no Brasil, não é? Para eles talvez fosse um pouquinho mais fácil de passar. Aqui é muito difícil você conseguir passar uma mensagem e transformar mesmo a vida das pessoas. Então, eu acho que o impacto vai para as pessoas que precisam sair daquela vida, e nem sabem disso ainda, uma vida de perigo, de criminalidade, de tráfico. Mas, no final das contas, o objetivo acaba sendo, em paralelo, tocar o coração das pessoas e fazer com que as pessoas sempre se conscientizem, né? Você, no seu dia a dia, a gente tem um egoísmo tão grande, natural, não é proposital. Então, talvez esse espetáculo possa relembrar as pessoas de que existe muito mais do que o seu próprio umbigo. Existe realmente gente que, crianças, quem tem culpa de nascer no meio de uma favela? A escolha da gente depois de uma certa idade, depois de adulto? Mas, quando é criança, não... Então, a ideia é impactar as pessoas que podem fazer alguma coisa por essas crianças. Então, o que a gente acredita que é o que a gente vem falando, né? Que a nossa frase que a gente sempre usa é mudar a vida das pessoas para mudar as nossas também. Então, salve a arte, né? Que nos salve no meio da guerra. Porque a gente vive uma guerra constante. Então, a ideia disso tudo é justamente essa. É a gente pegar pessoas que poderiam ter uma outra vertente, um outro caminho, e mostrar que ela consegue, de uma puta boa, com o talento dela, conseguir levar um pouco de arte e etc. E, com isso, levar o pão de cada dia para a sua casa com dignidade e etc. Então, a gente acredita que, com essa excursão com a ProReg, que são 20 e poucos jovens da comunidade, entre elas, Cantagalo, Vigário Geral e Parada de Lucas. Então, foi muito incrível tudo isso daí, o laboratório que a gente fez. Então, acredita que, além das oficinas musicais, das palestras que vão ter em cada cidade, em cada estado que a gente for, em parceria com os governos locais e etc., eu acho que vai impactar muito, sabe? E isso sirva de estímulo para outras pessoas, outros empresários, outras produtoras, em avaliar todas essas formas de criação de musicais e etc., porque a gente tem muito talento espalhado aí, precisando de oportunidade. Então, essa é a missão do Beatles na favela. Tenho certeza que vocês tiveram muitos aprendizados nessa experiência, mas tem algum que ficou mais evidente? Não, é assim, eu fiquei marcada pelo virtuosismo individual de cada um. Cada um tem a sua luz naquilo que faz. Por exemplo, um que faz malabares muito bem, não substitui o outro que salta e que faz. Então, todos têm uma luz especial e isso veio enriquecer o trabalho que o público vai ter a oportunidade de ver. Acho que sim. Para nós, a equipe é mais importante que o individual. E então, encontramos essa equipe. Conseguimos construir a equipe. E se a equipe estiver bem coesa, ela joga bem e dá nisto, de um bom resultado. Você falou de empresas, de incentivo, de apoio. Em termos de patrocínio, como que está sendo a realização do espetáculo? Então, a gente, nesse um ano e pouco, a gente conseguiu algumas empresas parceiras, que é, entre elas, o Banco Itaú, é um grande parceiro nosso, a Ambev, Grupo Zafari e Laboratório Buenos Aires e outros que estão aqui na marca do pênalti aqui para estar entrando e sendo um beetle conosco aqui. Então, eu acredito que não foi fácil, não, mas até porque, quando a gente chegava e falava do projeto, muitos não entendiam, como ainda não entendem, né? Então, a gente acredita que hoje, com a pré-estreia, com o que está por vir, a gente vai conseguir levar a verdadeira mensagem do que está no Beatles na favela. Então, a gente acredita que vai ser legal e muitas outras empresas vão estar junto conosco. Eu não tenho dúvida sobre isso. Você falou que vocês vão levar o espetáculo para ser... É um espetáculo que veio, né? Que nasceu nas comunidades e vocês vão levar para essas comunidades. Como que vai ser isso? Tá. O que vai acontecer? A gente tem, pelo projeto em si, a gente tem que realizar... A gente vai viajar 11 capitais. Serão 30 concertos do Beatles na favela. Dentro desse concerto, vão ter apresentações no Complexo da Rocinha, no Rio de Janeiro, de graça para a comunidade. Vamos levar o mesmo espetáculo que está sendo produzido para os teatros. E Cantagalo e Vigário Geral. E aí, se a gente for em Belo Horizonte, nós vamos estar falando com o governo do estado de Belo Horizonte para estar, justamente, chegando em Belo Horizonte com o espetáculo. Uma semana antes, a gente vai fazer os trabalhos de oficina, de palestras, etc. Então, a gente acredita que cada estado que a gente passar, a gente vai deixar uma sementinha aí para a turma poder estar tentando, né, bicho? De uma forma ou de outra, tentando melhorar as pessoas aí, as pessoas em nossa volta, né? Então, eu acredito que vai ser muito bacana no final disso tudo. É como eu disse, a gente, agora em 2017, vamos fazer um filme contando toda essa história no filme, como que surgiram as favelas no Rio de Janeiro, no mundo, e contando toda essa trajetória, né? Então, em breve, a gente vai ter mais surpresas ainda vindo por aí. Certo. Eu queria, antes de finalizar, que você mostrasse aquela arma que se tornou um instrumento musical. Vou pegar aqui para você. Esse aqui é um fuzil que veio da Colômbia, tá? Ele passou no Afeganistão, enfim, cartéis de drogas na Colômbia. E o Júnior teve a felicidade de ser condecorado na ONU com esse projeto e conseguiu esse instrumento em poder levar um pouco, que eu acho que a mensagem disso aqui diz tudo, qual que é a nossa mensagem, que é o amor. É transformar a vida das pessoas através da arte. Então, esse aqui é o símbolo, que é a arma, um instrumento, né? Então, para nós, isso aqui é o símbolo do Beatles na favela, transformar. Então, a gente acredita que vai ser incrível tudo isso aí. Obrigada, viu? Estou muito emocionado. Obrigada. Obrigado a você. Obrigado a você. Para encerrar, o que o público pode esperar, então, do espetáculo Beatles na favela? Pode esperar uma boa banda Beatles, que são os Aynil, a tocar de forma excelente, com toda uma pafernalia de artistas que engrandecem a mensagem que as músicas dizem. E muita cor, e muito talento artístico, e muita dedicação também. Love. Mais? Love, amor na favela, não. E depois unir, de facto, o que a Cláudia diz, a videografia, a música, a dança, o teatro, todos estes elementos artísticos, culminaram neste grande show. É isso. Obrigada. Vocês estão todos de parabéns, viu? Muito obrigado. Nós que agradecemos, e acreditamos que nós vamos fazer muitas crianças se emocionarem, como pais, como muitas famílias vão se emocionar com esse nosso espetáculo. Você não pode perder, tá? Beatles na favela. Nós somos All You Need Is Love. Queremos convidar vocês para a estreia do espetáculo Beatles na favela, que, além de arte e música, ele é um projeto social, no Teatro Bradesco, em São Paulo. Venham! O Teatro Bradesco é um dos maiores aqui de São Paulo, né? A gente tem uma capacidade de 1.439 lugares, e uma pauta recheada tem uma diversidade bem grande, né? Esse projeto social aí só veio agregar. Na verdade, a gente também tem oficinas também voltadas para esse lado mais social com cultural, né? A gente já tem esse apelo, a gente tem essa noção da inserção, da importância que a gente tem de elevar a cultura para todas as classes, razão pela qual também a gente tem muitas contrapartidas, né? Como a gente chama, que vem ONGs, né? Algumas pessoas que não têm possibilidade de terem uma vida social mais ativa. E o teatro, ele é realmente, assim, transformador, né? Então é muito importante ter essa inserção social, e a gente fica bem contente que o Teatro Bradesco é pioneiro nisso também. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O espetáculo Beatles na favela, então, que traz muitas questões para se pensar, para se repensar, né? E também, principalmente, a mensagem de amor, de paz das músicas dos Beatles. Gente, olha, que privilégio. John Lennon... O Ringo não está.